Piauí Flamengo, ontem no Albertão, Dídimo de Castro. Primeira vitória do Flamengo no campeonato piauiense de futebol. No segundo tempo, aos 14 minutos, Jorginho acertou um belo cruzamento da direita e Matheus Felipe marcou de cabeça, canto direito do goleiro Lucas Paulista. Bonito gol, Piauizão 1, Flamengo 0. 24 minutos, bola na área do Piauizão e o zagueiro Jackson de cabeça mandou para fora. Quase gol do Flamengo. 27 minutos, é mais um ataque do Piauizão vibrante no jogo e o atacante Niu soltou para fora a excelente oportunidade do segundo gol. 28 minutos, neste lance de Dudu, o árbitro marcou pênalti para o Flamengo. Rafael Piauí cobrou e bola na rede. Flamengo 1, Piauí 1 no Albertão. 43 minutos, o Flamengo foi à frente em busca do gol. Bruninho chutou no meio da meta, bola fraca. Lennon defendeu. 45 minutos de jogo contra ataque do Flamengo e a bola chegou a leve. E a conclusão foi perfeita do atacante do Flamengo. Gol rubro-negro no Albertão. Primeira vitória do Flamengo no campeonato. Final de jogo. Flamengo 2, Piauizão vibrante 1. Direto para a cartela, classificação do campeonato. Flamengo 1 ponto, mais 3, 4. Cartela. Primeiro colocado. Autos 14, River 10. O River quer encostar no alto. Se ganhar hoje vai para 13. Se Autos ganhar do River, vai para 17, meu amigo. Aí terceiro, Piauí 10. 4 de julho tem 9 pontos. Parnaíba 8, Flamengo 4. Se o Flamengo vencer o Rivengo, já vai para 7. Enfim, são contas que a gente está fazendo aqui, mas não tem nada a ver. Aqui é teoria, a prática é outra coisa. Sei que hoje vai ser jogão de bola. Ingresso, Albertão, agora. Ok? Hoje, River e Autos, 8 horas da noite.